O Brasil não é só futebol, nem carnaval, nem praias bonitas e nem natureza exuberante. O Brasil também é tecnologia. Conheça quatro coisas incríveis sobre o que os brasileiros são capazes de fazer. Construímos o navio de pesquisas Vital Brasil de Oliveira, considerado uma das cinco plataformas de pesquisas hidrocenográficas mais avançadas do mundo. Também fizemos o satélite de telecomunicações geoestacionário, que vai possibilitar a conexão com a banda larga em todo o território nacional, dando ao Brasil a independência em telecomunicações. O Brasil é um dos líderes mundiais em aceleradores de partículas do tipo síncrotron, que possibilitam o avanço da ciência em áreas como a nanotecnologia, biotecnologia, física e meio ambiente. No Brasil, existe também a Torre Ato, um dos mais importantes projetos de pesquisa no mundo sobre o impacto dos fenômenos climáticos e a vida na Terra. O Brasil é tudo isso e muito mais. Parabéns a você, que é do Brasil.